Olá sejam bem-vindos ao nosso canal eu sou Arthur Kaliman e hoje eu tenho uma presença ilustre no nosso canal muitas pessoas que já me seguem conhece né ela é minha noiva a doutora Larissa Montanheiro que é dermatologista obrigado Larissa por estar no nosso canal coisa de noiva coisa de noiva né quando é se torna muito pessoal né a gente acha por será que o pessoal pessoal vai vai entender né a gente quer mostrar para vocês que a gente vai ter um casamento agora em abril que eu estou fazendo o vestido da noiva e eu fui convidada porque eu sou muito próximo da família pelo pouco que a gente sabe assim vai ser a noite né que a Beatriz falou para você que vai ser uma festa é no espaço aqui em São Paulo mas assim como é a noite que você tá pretendendo usar tô apresentando usar algo que eu não seja é mais vista que a noiva e fique chique é bonito e que eu consiga utilizar outras vezes em outras peças também tá bacana tenho muitas clientes tem muitas fãs aí também o pessoal que me segue tem convidados e convidadas né tem a convidada que quer roubar a cena de toda a festa para ela não é o caso dessa vez da Larissa Larissa quer tá muito bem na festa eu vou estar muito bem acompanhado eu tenho certeza né só que como você quando é você é convidada diferentemente quando você é madrinha uma você não quer investir tanto e se você investir você quer poder potencializar a reutilização desse vestido então essa é uma das nossas tarefas por isso que a gente aproveitou que a gente tá indo nessa festa para mostrar para vocês como que a gente faz isso como que a gente revitaliza como que a gente repensa a gente vai ou não vai adquirir esse vestido como que eu posso quando eu posso utilizar de novo esse vestido é a cor é o bordado é o comprimento é o volume é o decote é o tecido são inúmeras possibilidades inúmeras inúmeras características que a gente tem que olhar também bom eu tô do lado de uma mulher que sabe tudo ela não é da área da moda mas assim como vocês sabem a área da dermatologista cuida no nosso o nosso maior órgão do corpo humano que é a pele não é isso isso e ela é muito vaidosa eu vou falar mais nada deixa ela falar um pouco a ideia é exatamente essa né todo mundo acha que é mulher de estilista que eu devo mostrar para todo mundo que eu vou ser mais que a noite é totalmente o contrário a gente tem que respeitar o espaço de cada um numa festa meu espaço é convidada não sou amiga íntima da noite apesar de ela ser bem legal futuramente provavelmente seremos mas eu conheci há pouco tempo a noiva e a ideia é de uma maneira que você consiga utilizar fique bonita na festa e depois no dia a dia eu posso também é mostrar para vocês que vocês podem reutilizar essa roupa que você pode usar às vezes pessoas até no ambiente de trabalho ou reformular o ambiente de trabalho bom essa é uma dúvida grande aqui como dermatologia você vai colocar o jaleco em cima então vocês vão acompanhar todos os passos todos os passos aqui desde a escolha do modelo como que ela vai pensar eu vou ajudar vou palpitar obviamente né esse é meu meu papel aqui também até porque homem nenhum gosta de saber que a mulher vai usar a roupa uma vez só aquela bolsa uma vez só não é o valor mas é você vai usar uma única vez né e o única vez não significa vale lembrar também aí pessoal ah mas eu vou alugar vou usar uma única vez mas você tem a chance de brilhar numa ocasião e você chega lá e tá todo mundo igual você não vai brilhar nunca você não foi na festa você compareceu na festa não é essa nossa o nosso intuito aqui então vamos vamos dar uma olhada no que tem vamos lá são esses os modelos que você separou para nossa nossa equipe né para provar conta um pouquinho aí o porquê que você escolheu eles e claro eu vou fazer o papel do marido também né futuro marido maridão não gosta de gastar muito então vamos lá peguei esse aqui tá esse é maravilhoso né até eu como futuro marido e estilista vou falar para você que ele é maravilhoso mas para convidado você não acho que é too much não não é eu achei que pode ser assim né mas mas mesmo assim você pegou peguei porque às vezes no corpo muda né quando você veste às vezes tá que o vestidor é muito simples aí você coloca fica demais se tiver muito decote esse aqui apesar de ser todo brilhoso ele é fechadinho né então para experimentar pelo menos para ver né se daria mas você sabe que eu queria saber não vamos vamos olhar os outros vamos olhar depois a gente fala sobre isso vamos lá esse aqui é esse é bem interessante para ser convidada de casamento à noite né então dava até para ser convidada de casamento durante o dia também na praia teve que eu já tô dando um indício um indício aí né que vai poder usar mais vezes não só como madrinha à noite aquele bordado só à noite realmente só à noite então vamos lá vamos ver quais outros esse aqui eu gosto bastante bom esse dá para ver que você vai usar muitas vezes mas não sei a noite você vai ter que usar muitos brilhos né muito depende dos acessórios que eu colocar né bom ok esse aqui é diferente então é o preto é bacana mas me conta muito pouco como que você tá vendo que você vai utilizar de novo ele a isso aqui eu te lançaria várias vezes porque a saia você pode colocar com uma podia colocar com uma blusinha aí dá para usar de dia se eu colocar com anabela muda tudo já usou bastante também esses coletes aqui com camiseta tinha por baixo e jeans também dá então você tá vendo que vai utilizar quantas vezes aí umas 10 aqui bastante umas 10 mas ele é preto né ele é preto mas se for madrinha mas se for madrinha não dá não se for madrinha daí já não dá não dá bom tá tá no nosso intuito aqui é não é comprar um vestido brilhar na festa e depois você largar ele no nosso armário se ela largar no armário vocês podem dizer que não foi por minha culpa hein tô tentando ao máximo que ela utilize várias vezes né repense mesmo essa compra na na hora que ela vai adquirir repense um pouquinho muito importante a gente saber isso né que não dá para você comprar um vestido brilhar mas depois você largar no seu armário né vocês acham disso vocês concordam com isso como eu falei não é só o fato de você alugar que você não vai contribuir para deixar ele no seu no seu guarda-roupa às vezes você vai alugar mas você não vai brilhar na festa porque às vezes não vai ajustar totalmente para você pessoal que faz aluguel faz um trabalho muito bom mas geralmente só faz a barra alinhavada o seu decote aqui para marcar a silhueta eles não fazem então aqui na arturcália mas a gente faz o primeiro aluguel né o primeiro aluguel significa o que nunca ninguém usou esse vestido a gente vai marcar todos os ajustes para você você usa brilha na festa nos devolve tá a gente vai doar esse vestido para algumas instituições que a gente apoia aqui a doutrina novil a acd também que promove alguns bazares também para instituição não vai ser por falta de dica minha que a Larissa não vai utilizar vocês podem cobrar ela também no dia a dia dela vou colocar depois no Instagram dela aqui para vocês acompanharem aí também né e vocês vão estar conosco junto na festa e também nós vamos visitar ela depois lá no consultório lá em Curitiba para ver se ela vai estar usando mesmo em para não ver se não é balela isso aí então vamos provar bom tô esperando ela provar agora ela saiu bom uau hein está bonito hein uau nossa mas demorou em que demorou tanto na noiva quer dizer você é noiva tô né mas você não é seu casamento ainda né mulher né demora eu achei que você vai arrasar né embora não seja o intuito roubar a cena mas eu achei que ficou bom também achei que ficou ótimo ficou lindo microfone aparecendo é por isso que eu demorei meia hora que outras ocasiões além desse casamento que a gente vai você vai poder usar esse vestido varia no meu xabar varia no meu casamento civil no casamento mas você encurtaria né não quero casar não de longo no civil mas hoje em dia até casam de longo tá mas seria encurtar ele no xabar você usar como lá tem mesmo só que é mais casual como que é mais casual mas casual você muda os acessórios cabelo cabelo depois jaqueta legal então já tô vendo aí três opções então já tava ficando interessante e mais tem que ter pelo menos cinco possibilidades se eu reutilizar de novo para ele entrar dentro da nossa enquete aqui que é você não ficar com seu vestido de convidada de casamento parado no seu guarda-roupa não entendo muito de moda né mas se desse para eu cortar todas as mulheres querem cortar vezes depois né cortar o que é porque às vezes falar dá para usar só a saia dá para usar só a blusa mas aí eu já não sei ah entendi você quer desmembrar né se quer desmembrar a parte de cima com a parte de baixo não sim é possível a gente fazer ele deixar usar só a saia e usar só o top então tá quatro quatro vezes já só mais uma para entrar dentro da nossa enquete mas é um desafio para nós para ele entrar dentro da nossa enquete porque não não é interessante você adquirir esse vestido no meu ponto de vista aqui claro que as mulheres às vezes compram muitas coisas e se arrependem e aí depois ele falar puxa vida não devia ter comprado bom essa é uma questão que a gente quer colocar para vocês né repensa sempre a toda a atitude toda ação que você vai tomar seja de adquirir consumir alguma coisa seja até para se alimentar dá uma repensada se você realmente precisa comer esse hambúrguer aí depois você não vai ficar falando ato gorda então não sei o que lá e quando esse vestido tá ok então é um casamento de dia assim bom boa boa então você praia esse inclusive dá para você ser madrinha e também convidada de dia no no campo ou na praia vamos ver os outros Uau ficou lindo hein ficou lindo bom você vai arrasar como convidada aí você também não acha muita coisa não você tem que fazer um praia como convidada é bastante coisa mas quando a gente gosta precisa só de um ajuste ajuste todo toda toda vez a gente tem que fazer aqui mas aqui na LPL a gente faz tudo não é ajuste no peso a no peso entendi entendi mas isso aí todo mundo eu também tô precisando fazer alguns ajustes aí aonde você vai reutilizar esse vestido porque a gente é o outro a gente conseguiu cinco reutilizações nesse você vai conseguir quantas a reutilizar nenhuma nenhuma né porque você vai tirar uma foto selfie ou uma foto no Instagram e você não vai querer usar mais eu te conheço quando eu for madrinha no casamento não mas não é esse caso agora a gente vai no como convidado eu vou repensar se eu vou com ele ou não tá então esse não tava é melhor repensar né porque eu acho que esse não é a opção e a opção fosse arrasar e sem pensar depois eu escolheria é mas existe alguma vez é arrasar e toda vez a mulher tem que arrasar você quer arrasar mas tem vezes que você quer arrasar e pensar depois você vai usar a roupa vamos repensar esse né que eu tenho que repensar tão legal vamos provar outro então vamos lá você viu que eu acho que eu nem falei nada né do tempo do tempo também não sei se você vai precisar usar uma clutch bem poderosa nesse aí igual sapato igual sapato né às vezes até um colar tem brilhoso em que ocasiões outras você usar esse olha esse usaria muito aonde usaria eu colocaria um cinto mais uma cor mais forte usaria de dia daí se colocasse assim né então não precisa precisar não necessariamente você precisa usar isso pode ir no shopping posso ir no shopping só vocês vão cobrar isso depois dela hein vocês vão cobrar isso não vou me ajudar meu eu tenho certeza que meu público aqui os nossos amigos aqui do nosso canal não é só mulher que tem aqui deve ter algum maridão aí vocês sabem que eu tô falando também vai usar depois né vai usar depois aí fica largado e vocês precisam ir comigo lá em curitiba e ela fala sempre a gente sabe não tenho nada para usar não tenho nada para usar uma vez eu fui lá fui abrir o o guarda-roupa dela quase veio uma avalanche em cima de mim nós vamos lá conferir isso também e vocês que vocês acham que vocês gostaram mais aí conta aqui para nós no nos comentários aqui a gente vai adorar saber também né porque até porque ela vai escolher ainda a festa vai ser acho que dia 20 ou 21 21 de abril depois você tem que ver cabelo precisa falar com o fábio o que o fábio vai fazer de meio que cabelo a gente tá fazendo tudo tudo a gente mesmo tudo do do it yourself né DIY assim que fala né DIY né tem nenhum operador é tudo a gente tem por isso que desculpa se o foco não tá tão bom tá pessoal a gente já tá se adaptando essa tal modernidade se o áudio não tá tão bom né mesmo a Larissa tendo aqui a primeira vez a gente quer mostrar para vocês que essas dificuldades é para todo mundo todo mundo tem essas dificuldades todo mundo gostaria de adquirir alguma coisa essa coisa trazer uma uma felicidade para você e depois você poder ter outras opções de uso né é seja de um produto qualquer ou até de um vestido também e o uau é maravilhoso hein bom esse não preciso nem falar que é Tio mate né para ser convidada esse é para roubar a cena mesmo não sei o que que você tá achando Larissa que que você que você pensa vai para roubar a cena mesmo tá tá deslumbrante tá deslumbrante mesmo pena que não dá para mostrar as costas né dá para mostrar assim aqui no YouTube vale tudo né pessoal tá com microfone aqui vocês puderam ver aí que a gente mesmo tá gravando tá total do it yourself é um vestido inteiro bordado né acho que demora uns 15 dias para abordar esse vestido mas Alissa me conta aí onde você vai usar de novo esse vestido talvez eu vou fazer ele branco usar no meu casamento não não dá para atingir esquece esse negócio de que depois vai atingir porque não dá tá em que ocasião de novo você vai usar isso se você for como em outra festa ou eu vou fazer cabinho tá em outra festa não dá porque a não sei que você vai levar em outro planeta porque todo mundo hoje acessa a sua rede social ver se já usou eu acho que as opções desse aí é fazer cortar mesmo essa saia de tule e deixar ele curto acho que a essas opções bom mas vamos recapitular um pouquinho até para o pessoal das dicas aí que que eles acham também tá embora ela não provou esse aqui porque eu coloquei para provar mas quando mulher não quer elas não provam não adianta você dá a opção que elas não provam tá esse é de cetim né em mim não fica maravilhoso mas nela fica é quando aí você tinha muito difícil você usar durante o dia então nossa dica é se você é convidada pense repense bem que você vai utilizar cetim porque o cetim para usar durante o dia não dá só durante a noite ocasiões durante a noite para usar aí no shopping não dá mesmo mas embaixo do jaleco não também não dá não é isso ah mas o vestido é sem bordado olha aí ó vestido inteirinho sem bordado só que decote fenda só que você não vai conseguir reutilizar muitas vezes ele a não ser se ele fosse preto aí você vai utilizar muitas vezes porque um preto dá mas preto não dá para ser madrinha esse ela aprovou vocês podem comentar de nós de 0 a 10 quantas vezes eu reutilizar esse tipo muito não de 0 a 10 não é muito tem uma 5 6 5 6 ok 5 6 vocês quantas vezes vocês acha que ela vai reutilizar bom esse eu não preciso nem falar aqui eu acho que eu vou responder por vocês que ela vai reutilizar umas três vezes no máximo depois ela vai deixar no armário dela esse aqui esse na minha opinião é um dos mais interessantes pela quantidade de reutilizações a gente contou cinco reutilizações o que vocês acham desse pessoal você acha que ela vai conseguir reutilizar várias vezes é esse é um dos que mais favoreceu ela também e o preto que ela já usou então é o seguinte ela já usou comigo no navio não foi isso a gente fez um cruzeiro né no final do ano e a gente fotografou também se você não fez um cruzeiro ainda vale a pena fazer mas leve sempre um vestido longo porque é baile do comandante você tem que usar longo a gente viu muita gente de curto jeans nada a ver espero que vocês tenham gostado essa primeira parte do vídeo né que a gente tá fazendo o que a gente foi convidado para um grande casamento que vai acontecer agora em abril e adorei que você participou conosco não é todo dia que a gente tem uma dermatologista né no nosso canal aqui é mais fácil da dica de pele né não deixe de curtir esse vídeo se você gostou comentar também e tocar o Sininho colocar para tocar o Sininho para escrever se inscrever no nosso canal também né em breve a gente vai mostrar para vocês como que foi né a festa e o terceiro vídeo como é que a Larissa vai reutilizar esse vestido cinco vezes para que eu e vocês não vai não vamos falar para ela olha tá vendo não devia ter escolhido ele deve ter escolhido o outro então um grande beijo para vocês até a próxima até mais fechou então tomara que eu não fiquei gordo não ficou gordo E aí